Mais um vídeo no canal Família Alves, solta a vinheta Vamos no passeio ali, num trem, num trio elétrico, sei lá dizer o que é É um trenzinho, a gente quer ir lá em cima, amarrar Trenzinho? Trenzinho é aquele lá É trio elétrico, é trio elétrico, gente Bom, gente, estão aqui, a gente vai receber umas blusas, gente Não sei bem explicar, é um projeto, a Masciflé aqui Amiga nossa que faz a minha unha, faz a unha da Nayara, que convidou E elas estão adorando, né, que aqui é um trio, gente Olha aí, a gente tá aqui em cima, ó Ai, a garrafinha d'água E é isso Vai tirar... é, não, mas tira aqui mesmo, deixa aqui Não tem problema não, a gente vai botar uma blusa ainda, eles vão andar E é isso, galera, vamos lá nessa aventura daqui, ó A gente tá aqui, ó, no Marco Zero, que fica aqui no Calçadão Vila do Mar, ó Daqui a gente vai pra Praia de Iracema, da Praia de Iracema, pra beira-mar, não é isso? E volta pelo Dragão do Mar Olha, Andrei Patrocínio É isso, boa passear Patrocínio E aí, gente, bora sair agora, se tiver muito som, não vou poder gravar muito Mas nem que eu, só se eu tirar, né, o som E é examinatório, ó Com as blusas Gente, a gente foi convidada, é um projeto, né, com edição verdes, né Conexões verdes E a gente foi convidada pela Marcipleia E a gente ainda tá aqui, ó, no Calçadão, aqui na praia, né Perto da casa da Sofia A Sofia lembrou da gente Pelo menos dessa vez, né, Sophie Lembrou da gente, né, tu Bora lá, aí o som vai começar, galera Então é isso, muito som Não dá pra me gravar muita coisa, mas é isso, ó A gente tá no Calçadão, ó E é isso, galera Vamos aí acompanhando, deixando o like Nesse passeio aqui, ó, no trio Com as cascas de bala aí, gente As cascas de bala aí, ó Casca de bala Vamos já chegar lá na praia de Iracema Estamos aqui no trio elétrico, agora é muita música Então vou gravar de pouquinho, gente É isso, as minhas aí, ó Chegamos daqui na praia de Iracema, olha Chegamos Eu tô filmando um pouco, gente, porque é muito som, sabe E é isso, mas chega Chegamos daqui, ó Mas não vamos descer, a gente tá de passagem mesmo Daqui a gente vai, a gente tá na praia de Iracema não A gente tá na beira-mar, já a gente vai pra praia de Iracema, né Ou não? Tô confunda, gente Pra mim tudo é a mesma coisa Olha, gente, estamos aqui na praia de Iracema, né A gente vai botar a boca de cima de tudo Com a golaia Eu também botei, gente Mas é porque a minha é só de um lado, aí dá pra perceber tanto E é isso, tá bem bacana esse passeio, gente A gente te amou muito A gente foi convidada, a gente veio O Júlio tá aqui sentado Já andou demais, balançando, né, Júlio? É isso, estamos aqui na praia de Iracema de Fortaleza, ó Agora é muita música, né Por isso que eu tô gravando um pouquinho, mas foi bem divertido O Júlio, ó, Júlio, é dois balanços aqui, ó Né, Júlio? Essa aqui, ó Só tem de duas, tem de quatro, não Mas tem outras que tem, né Agora é muito som, gente, aqui Som É hora do lanche Parada para o lanche, né Um sanduíche pro refri, ó As pessoas vão subir ali, ó Tão manchando E é isso, gravando um pouco por conta do som, né Vamos embora, estamos aqui agora Aqui na Avenida Beira-Mala Era praia de Iracema, ó Finalizando Estamos indo embora e vamos deixar sofrer Carro colar e é isso, na Avenida Beira-Mala Gente, ó Era, e hoje é sábado, outro dia A gente foi pra aquele evento ontem, né De conscientização sobre uma doença rara, gente Eu meio que não mostrei muito sobre o que era Eu deixei nos stories, né Lá no Instagram Mas foi bem legal, né Gente, a pessoa É, que fez o evento Mora perto da casa da Sofia E ele trabalha com isso E é bem bacana, sabe O trabalho dele E lá no Instagram tem E também tem O Instagram deles Pra vocês saberem um pouco mais E é isso Foi bem legal Foi bem bacana Espero que vocês tenham gostado Se vai gostar, deixa o like Se inscreve Compartilha E até o próximo vídeo Tchau